Fala rapaziada, beleza cara? Aqui fala Charlie Santos O vídeo de hoje vai ser relacionado ao que alguns rappers, funkeiros, enfim, MCs falaram sobre essa situação E eu vou até explicar a situação de fato pra vocês, né? Pra vocês entenderem o que de certa forma ou outra tá acontecendo Cara, eu já vou começar esse vídeo explicando mais ou menos a situação Então já vai deixando seu like aí, se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo E lembra a todos, né rapaziadinha, que é um bagulho bastante sério, né? Não é brincadeira, eu vi bastante gente brincando, inclusive, né? Com o assunto guerra, guerra não é brincadeira, né rapaziadinha? É algo bem pesado de fato, né? E eu espero que vocês entendam, né? Eu vou explicar tudo pra vocês aqui da melhor forma Que é o seguinte Bom, a Rússia tá totalmente descontente com a Ucrânia Após ela ingressar na OTAN, né rapaziadinha? E quem não sabe o que é a OTAN de fato, enfim É o seguinte, rapaziadinha A OTAN é um grupo militar liderado ali pelos Estados Unidos, né? E cara, tem tempo que isso aí foi criado Isso aí foi criado lá na Guerra Fria e tal Enfim, e a principal motivação, né? Foi pra proteger os países ali de ataques da União Soviética, né rapaziadinha? Que é a atual Rússia atualmente, né? Enfim, aí o que rolou foi o seguinte, tropa Essa aproximação, assim, da própria Ucrânia com os Estados Unidos Deixou a Rússia de uma certa forma insegura Os caras não tão seguros E não sabem de fato o que pode acontecer Porque pra quem não tá ligado Eles têm também tratados econômicos E até mesmo políticos, né? Isso a gente volta ali um pouquinho pros anos 90, né? Pra vocês entenderem Com o fim ali da União Soviética, né? A própria OTAN, ela atacou pelo leste europeu, né? O leste da Europa ali E passou também a fazer vários acordos diplomáticos Tratando de economia e de política, né? Que a Rússia entendeu que ia perder um aliado e tal Que é praticamente um país a vizinho, né? A Ucrânia E também ia perder interesses feridos E foi isso mesmo que motivou o ataque à Rússia Ao território ucraniano, né? Enfim, uma forma bem resumida de explicar pra vocês E eu espero que vocês tenham entendido, né rapaziadinha? Na minha opinião, isso não vai se estender Mas vai interferir de uma forma ou outra Política aí no mundo inteiro, né rapaziadinha? Isso é uma questão que interfere de uma forma ou outra Mas não vai se estender Não vai rolar uma super guerra sobre isso Porque as coisas praticamente estão controladas Normalmente numa guerra, né? Os dois atacam Vêm ataques dos dois lados E a gente consegue ver que só a Rússia tá atacando, né? Mas pode descadear em outras paradas, né rapaziadinha? Eu posso ter feito uma análise burra Eu posso estar errado nessa circunstância aqui do que eu tô falando Com certeza Mas na minha concepção Eu acho que isso aí não vai passar disso, né? Da questão dos bombardeios, enfim E o que vocês acham? Cara, agora pra complementar A gente vai trazer o Djonga Falando sobre a Rússia e a Ucrânia, né? A situação que tá rolando lá E só pega a visão Tô aí vendo o geral chocado e tal, né? Rússia, Ucrânia, essa coisa toda Mas eu acho uma viagem Pensar que às vezes a gente não repara Sacou? Que nós vivemos num país que Tá em guerra também, tá ligado? Uma guerra interna Pesadíssima, sacou? Tanto de gente que morre no Rio de Janeiro Em outros lugares do Brasil Tanto de jovem, tá ligado? Que morre, enfim Na mão da polícia E por aí vai Em conflitos territoriais E por aí vai É tão sinistro Ou mais, ou mais, ou mais Do que Essa guerra aqui Tá pra acontecer aí, tá ligado? E afeta muito mais As nossas vidas aqui E ninguém fala nada sobre isso Então Atividade É, cara, acho bastante interessante Isso que o Djonga falou E é uma coisa que a gente tem que Concordar também, né, cara? No Rio de Janeiro tem A parada é praticamente Uma guerra civil ali O que ocorre no Rio de Janeiro, né? É, de toda a questão que Tem, enfim Eu queria saber o que vocês acham Sobre tudo isso, né, rapaziadinha? Quem falou também Entrou em detalhes do assunto Foi o Bodo Catarina, né? Que é um funkeiro famoso Bastante conhecido Com várias músicas e tal Só pega a visão do que o Bodo falou Família Olha o momento que nós estamos passando No mundo No mundo Cada dia é uma coisa diferente Que tá surgindo no nosso mundo Então A única coisa que nós Nós temos que ter Nesse momento É o equilíbrio mental E lutar pela paz Agora é o país aí, ó A Rússia e Ucrânia Entrando em guerra Após o Covid Mas já Já tava vivendo Uma guerra Certo? Uma guerra que era difícil Da gente combater E mesmo assim A gente teve que Nos unir Unir o mundo Pra lutar contra o Covid Agora é uma guerra Pela Ambição São o poder Político Tá ligado? Dinheiro E quem acaba pagando Com isso É os inocentes, mano De todos os lados Quem perde É a humanidade No final Essa guerra Todo mundo acaba perdendo Então vamos lutar o quê? Vamos pedir paz pro mundo Ucrânia Rússia Paz, mano Paz no mundo O Bó também lançou Uma música pesada, né Rapaziadinha Que é simplesmente A voz da favela É uma música batendo Com várias paradas Do sistema Quem quiser Pesquisa ali Depois que tá na descrição Certo, família? E cara Pra complementar O que a gente tem aqui É o MC Rick, né Que ele também Se revoltou aí Com essa situação Falou que Cara, isso aqui é paz, né Mano Os caras Os caras tá foda Enfim Só pega a visão Bom dia, minha tropa Ó, hoje eu acordei de branco Quero paz Paz no mundão Ó, hoje tem música nova, hein MC Zack, MC Rick Vivendo a vida com o prazer Sete horas Vambora Vocês viram aí, né A trend da Corre SP subindo Vamo pra cima Lança o seu passinho também Pra colocar nós lá No Top 100 do Spotify Quem falou também, tropa Foi o próprio MC Hariel, né O Hariel falou assim Cara, nossa Começou uma guerra Moio, que Deus guarde Todos nós Enfim E esse foi o posicionamento Harry E cara, o resumo do vídeo De hoje é esse Teve várias pessoas Que falaram, né Inclusive Tem muitos jogadores De futebol Que estão, né Rapaziadinha Nesse exato momento lá Passando por um momento Péssimo, né Porque tá com a família Tá simplesmente ali Jogando futebol na Ucrânia Aí descobre Que tá rolando uma guerra Entendeu, rapaziadinha Rapaziada que joga No próprio Shakhtar Dronetsky Enfim Tem toda essa relação, né Rapaziadinha É de fato muito complicado Essa parada E eu espero que O próprio governo Apoie eles De alguma forma ou outra Que consigam Algum certo tipo de liberação Pra eles saírem, né Mas em resumo é isso, né Tropa Eu rezo do fundo do meu coração Que dê tudo certo, né Cara Toda essa situação Que a gente tá vivendo Com certeza vai ser contada Em livros De história Enfim E várias paradas, né Porque Querido ou não Quando a parada É noticiada, né Tipo assim Em relação ao momento De fato Que tá acontecendo as coisas É noticiada De uma forma Totalmente diferente Né, tropa Então Com certeza Essa parada aí Tem muito mais coisa por trás E Vai ser contada De uma forma Totalmente diferente, né Deixa aí o que vocês acham Aí família E vamos entrar em contato Em relação a esse assunto Beleza E outra parada Que eu ia falar pra vocês É o seguinte Tropa Nosso canal, mano Tá no rumo Do milhão de inscritos Eu conto totalmente Com o apoio de vocês Pra gente bater essa meta Certo, rapaziadinho Eu sei que vai ser difícil Eu sei que não vai ser Uma coisa fácil, mano Mas, mano É meu sonho, tá ligado Eu conto com o apoio de vocês Eu fico muito feliz De ver vocês comentando Vocês deixando o like Vocês ativando as notificações De verdade A parada soma De uma forma Totalmente Diferente, né Rapaziadinho Do que a gente já tá acostumado E, cara Eu queria agradecer Do fundo do meu coração mesmo E outra Eu já tô com o canal 2 E a parada tá fluindo lá Conforme a gente vai postando Os vídeos Vocês estão acompanhando Vocês estão assistindo Compartilhando Então a parada Tá indo pra frente Então, resumo É isso mesmo Só agradece Valeu, tropa Tamo junto Sua fé em Deus Tchau 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 Tchau